Eu vou resumir. Utilizei Blooming e pus um vermelho de fundo porque é uma época natalícia, mas podemos experimentar agora fazer com outra cor para ficarmos com duas unhas com efeitos diferentes para vermos. Depois apliquei o mate por cima do Blooming e fiz este trabalho. Eu decidi aplicar o mate duas vezes porque eu não queria correr o risco de manchar a minha bonequinha com o vermelho, está bem? Mas vamos fazendo o passo a passo, vamos fazendo juntas, está bem? Este cinzento não é nenhuma cor em específica, eu agarrei em pasta gel branco, pasta gel preto, até conseguir um cinzento com o qual eu estivesse satisfeita, está bem? Portanto, vamos tentar fazer isso, vamos aprender a misturar as cores, meninas, porque vocês não precisam de ter 35 pastas géis diferentes, vocês precisam de ter 5 cores. Vá, se quiserem ter glitters, porque com branco, preto, azul, magento e amarelo vocês conseguem ter tudo e mais alguma coisa. Então, vamos lá. Para poder fazer esta unha, eu vou começar por limpar a goma do branco porque o Blooming não reage bem a goma, está bem? Então, apliquei o Blooming, o Blooming é transparente, ok? E ele vai tornar qualquer cor de verniz de gel em efeito aquarela, portanto ele vai abrir a cor. Obviamente, no sítio onde vocês põe o pincel ao início, vai ter mais tinta, logo fica com uma quantidade de tinta maior. Meninas, vamos experimentar o Maria Ai Os Homens, acho que este azul é capaz de ficar a girar numa unha de inverno, ok? Para não meter tinta a mais, vou utilizar um pincel de traços finos, ok? E vou tirar aqui uma gota de azul e vou aplicar na mesma direção, portanto, de fora para dentro. E agora vamos deixar a tinta abrir, se calhar até devia aplicar um bocadinho mais de tinta. Para abrir melhor. E agora vou esperar um bocadinho para ela abrir. Pronto, o que é que o Blooming faz? Ele vai abrindo assim a cor para fazer aquele efeito de aquarela, ok? Então, vou catalisar a minha nail. Quanto é que se deve cobrar mais por nail artes deste tipo? As pessoas acham tudo tão caro. Então, Daniela, o que eu sugiro é... Existem dois tipos de trabalhos que nós fazemos. O primeiro trabalho chama-se portfólio, ou seja, o trabalho, aquele trabalho super de chananã, que normalmente nós não cobramos. Fazemos, por exemplo, uma cliente da casa, que já seja uma cliente antiga, que nós queiramos dar um miminho à nossa mãe, à primeira cliente que nós tivemos, etc. E aí tu fazes este tipo de desenhos para criares um bom portfólio, numa unha que tenha um bom tamanho, para poderes publicar o trabalho na tua página. As outras clientes, se elas não quiserem pagar o trabalho da nail artes, tu também não precisas de insistir para fazer a nail artes, porque se elas realmente quiserem a nail artes, elas vão pagar por ela. E não serias a primeira nem a última pessoa a cobrar por nail artes, está bem? Eu recomendaria que tu tivesses, por exemplo, algumas nail artes grátis, coisas simples, como, por exemplo, carimbo, os autocolantes, pedrinhas, e que depois fosse adicionante, por exemplo, baseado no tempo que tu demoras a fazer cada trabalho. Nail artes mais um euro por duas unhas, nail artes mais dois euros por duas unhas, e por aí a fora.